Precisando de dinheiro no GTA, eu tenho a solução. Procurem Mauro Mods e Pedro Mods, entrem nas pages e digam que veio pelo Dato e recebam um desconto insano. Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Galera, nesse momento estou trazendo pra vocês mais um vídeo de Clash Royals. E eu estou pegando a mãe ainda desta parada, então espero que vocês aí tenham um pouquinho de compreensão. Então vamos lá, eu estou aqui no clã, certo? Estou aqui no clã Guerreiros BR, aqui no Clash Royals. E aí o Anders soltou um ataque muito foda, ele tinha falado que tinha feito um ataque com três bruxas. E ele virou um jogo muito excepcional, como vocês podem ver ali, ele colocou caralho, velho, três bruxas pra cima do cara. E vamos ao ataque aí, galera, vamos que vamos que o show não pode parar. Tá, fiz aqui já, certo? Então, como você pode ver, todo mundo aguarda, né? Tá carregando o Elixir ali, ó. O cara colocou duas cabaninhas, uma de esqueleto, uma de Goblin ali. Então, ele vai tomando um dano. O que acontece? Eles colocam isso pra simplesmente minar, galera, porque essas tropas são tropas pequenas, mas elas minam a resistência de qualquer um. Então, o André colocou ali primeiro um canhão e agora soltou um gigante. E tá vindo também um gigante aí da tropa do inimigo. Ele colocou agora uma X-Besta pra tentar dar uma segurada no gigante. Vocês veem que a X-Besta dá muito dano e é muito rápida. Mas aí vem aquele monte de tropa que o inimigo soltou, juntamente com o Cavaleiro. Também ali veio um monte de esqueletozinho, mais os Goblins ali. Ele acabou soltando a primeira bruxa aí. Então, a primeira bruxa dele já está de pé. É de praxe colocar aí do lado da Torre da Arqueira simplesmente a bruxa, porque ela vai soltando os esqueletos. E aí você viu que o K'Night veio, tomou dano e não fez nada. A bruxa dele continua em pé aí, certo? A bruxa dele, se eu não me engano, é level 7, cara. Não sei, não consigo ver direito daqui de onde eu estou vendo, mas peço desculpas mais uma vez pra vocês, que foi o que eu falei. Eu ainda estou me familiarizando com essa parada aqui de fazer esse tipo de vídeo. Agora ele colocou ali um mosqueteiro que fica dando esses tiros de canhão e aí, consequentemente, vai indo pra cima. Como vocês viram, ele soltou um gigante e aí o cara colocou aqueles esqueletozinhos lá, como eu te falei. Eles minam muito aí a defesa de qualquer oponente e o bagulho vai ficando louco. Então, ele colocou uma X-Besta atrás da Torre da Arqueira pra poder dar uma segurada na tropa, porque ele viu que ele ia ficar totalmente sem elixir. E a única coisa que poderia segurar é isso aí, ó. Viram a P.E.K.K.A. e foi a Torre da Arqueira, já foi pro saco. Então, não teve aí muita chance de segurar, não. A X-Bestas fez o que pôde, mas não teve muita chance de segurar. O cara tá vindo com o Cavaleiro. Agora é a hora que ele solta a segunda aí, ó. Como vocês podem ver, mais uma bruxa. E agora soltou aquela caveirinha, aquele esqueleto, que solta essas bombas também. Ele dá muito dano. Se ele ficar de longe, ele vai te ajudar bastante aí a minar as tropas inimigas. Como vocês podem ver, faltam menos de 60 segundos. Ele soltou um gigante, o cara soltou outro gigante. E aí, como vocês podem acompanhar ali, se você for acompanhando no deck dele ali, ó. Ele tá com bastante sorte, que tá vindo só cartas boas aí. Então, ele vai dar uma segurada. Soltou a segunda Witcher aí, a segunda bruxa aí. E vai indo pra cima do cara. E aí, ele soltou aqueles esqueletos. Só que os esqueletos também, que ele soltou, é... Os esqueletos também da bruxa dele. Vai minando aí, vai lotando. E como vocês podem ver, faltam 20 segundos. Ele não arrancou nada de dano. E agora começou o dano frontal aí, ó. Já foi a torre da arqueira embora. Agora faltam 15 segundos. Ele tá com duas Witcher. Ele soltou agora uma P.E.K.K.A. E agora, por último, ele vai colocar a terceira Witcher pra ir pra cima. Como vocês podem ver, faltando 6 segundos. Ele não tinha dado nenhum dano. E agora, simplesmente, ó lá, minou, velho. Minou, foi pro saco. 2.907 de vida tinha o Alidic. E ele, simplesmente, o Ander arregaçou, velho. Mandou pra vala e não teve pra ele aí, certo? Então, o Ander ganhou com um final muito foda. Como vocês puderam acompanhar. Faltando menos de um minuto aí. Ele não tinha dado nada de dano em nada, cara. E nenhuma das duas torres das arqueiras. E também nenhuma das torres ali, no caso do rei. E aí, ele foi pra cima. Fez uma estratégia bacana. Deu um pouco de sorte também. Tem as cartas certas na mão. Soube usar. E aí, valeu a vitória pro Ander. Valeu, Ander. Tamo junto, galera. Se você gostou, deixe seu like. Se você gostou, mais ainda é um favorito do vídeo. Não é inscrito do canal, gostou do que viu. Simplesmente se inscreva pra estar acompanhando mais e mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas na descrição. Não esquece de adicionar elas, porque você não pode perder. E no conteúdo também as pages de GTA, a qual eu faço parte. Queria, mais uma vez, agradecer a todos vocês. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fui! E aí, vamos lá.